Vamos louvar Bendiceirão rei dos reis, Senhor Jeová Louvar Levante as mãos Em gesto de total adoração Adoração Deixa fluir a unção Que Deus quer derramar Onde em seu coração Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra tua vida Deixe o passado Seja curado Deus te fez forte E nele é uma saída Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Vamos louvar Bendiceirão rei dos reis, Senhor Jeová Louvar Levante as mãos Em gesto de total adoração 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 Deixa fluir a unção Que Deus quer derramar Onde em seu coração Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra tua vida Deixe o passado Seja curado Deus te fez forte E nele é uma saída Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Muitos falam que é o fim Ele diz Confia em mim Segura em mim Minhas mãos Ande em minha direção Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Será inexplicável como vai agir Eu sei Deus vai agir Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra tua vida Deus te fez forte Seja cura Deus te fez forte E nele é uma saída Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra tua vida Deixa eu passar Deixa eu passar Seja cura Deus te fez forte E nele é uma saída Não importa como Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Não importa como Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Amém